Agora nessa segunda parte eu vou mostrar para você como que a gente pode corrigir ou ajustar o golpe de forehand da maneira mais fácil. Se vocês observarem, tem muitas pessoas que quando vão bater o golpe de direita, o que elas fazem? Eles batem na bola. Agora quando você leva a raquete aqui, por baixo, todo o seu lado esquerdo, o quadril e ombro, eles não fizeram trabalho nenhum. Quer dizer, se eles não fizeram trabalho nenhum, na hora que você vai bater na bola, você só está batendo o que? Com o braço direito. Aqui se eu bater atrasado, eu estou batendo apenas com o braço na bola. Eu não conseguia ainda fazer o giro do corpo. Bater e girar o corpo. A terminação do movimento, ela é uma consequência do que a gente está querendo fazer. Se você está querendo bater um slice, a minha raquete sai aqui de cima, eu bato aqui na frente e termino aqui. Quer dizer, olha, não tem nada a ver com a raquete aqui atrás. Se eu vou dar um drop shot, o que eu faço? Eu paro aqui, bato e termino. Agora na sequência, vamos para o sexto errinho. Sexto errinho eu vou trabalhar um pouquinho com a munheca. O que pode ser feito de errado quando você está batendo uma bola? Linear, alongo e termino o movimento. Eu explico para vocês, ela vem da perna, ela vem de baixo, ela vem do chão. Eu preciso empurrar o chão. Então eu estou com o braço aqui. Qual que é o exercício que eu posso recomendar a vocês, que querem treinar, fazer isso aí? Agora eu vou mostrar para vocês exatamente como que a gente pode fazer alguns exercícios para melhorar o golpe. e pegar o peso para frente. Essa é a ideia de você empurrar o chão, você girar e entrar na bola. Na verdade, a preparação. Olha, eu preparo, arma o movimento com o braço, volto e termino o movimento. Giro inicial, estou preparado e entro na bola. Flexionando o joelho, empurrando o chão e fazendo essa grande torção do corpo, como que a gente consegue iniciar a força, iniciar a velocidade e a explosão para a gente bater na bola. Só que a gente tem que pensar agora que a bola está vindo contra a gente. Agora deixa eu mostrar para vocês, usando esse mesmo elástico aqui, esse momento linear. O que seria esse momento linear? Aí eu consigo velocidade, da mesma forma que o patinador do giro, que ele começa com o braço, ele começa forçando o giro com o braço esquerdo e depois ele vai reduzindo o braço e juntando para ficar mais perto do corpo, para conseguir ter mais velocidade. Forçando o meu pé a ir para frente. Eu tenho que ir para frente para bater na bola. Olha, eu tenho, ela está me puxando para trás. Mesmo se eu correr mais para o lado aqui, ela está me puxando. Então o que eu tenho que fazer durante a batida?